O que é o nome é verás Sempre há estado aí Aunque não me sientas Te puedo tocar Aunque não o creas Sempre te amei E aunque a veces dudes Sempre a tu lado estou E quando a dúvida Te alcançava mais Eu estava aí E quando o problema Te aflumava mais Eu estava aí E se a tristeza Te agobiava mais Eu estava aí E os temores Não deixava mais O caminhar Não tenha medo Pois com a graça Te protegi O que é o nome é verás Sempre há estado aí Aunque não me sientas Te puedo tocar Aunque não o creas Sempre te amei Sempre te amei E aunque a veces dudes Sempre a tu lado estou E quando a dúvida Te alcançava mais Eu estava aí E quando o problema Te aflumava mais Eu estava aí E meus braços Estavam para ti E se a tristeza Te agobiava mais Eu estava aí E os temores Não deixava mais O caminhar Não tenhas medo Pois com a graça Te protegi Eu estava aí E os temores E os temores E os temores Obrigado.